Eu abro a porta e puxo a cadeira do... Fala aí clã, beleza? Aqui quem falou PH, seja bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E eu já vou avisando aqui que eu matei muito, maluco, matei demais. Eu tô comentando aqui por cima, mano, que meu micro ficou ruim, clã. E é isso aí, né? Tô aqui com a XM1 Jasmine na conta do Gui, né, mano? Parceirão aí do canal, mano. Valeu mesmo, meu. Obrigado por fortalecer a conta aí, mano. E essa XM8 aqui que não vinha há tanto tempo, mano. Acho que já fazia dois ou três anos que essa XM8 não vinha mais para o CFL, né, clã? E veio aí num método muito fácil, né? Que era a missão mensal, você fazia umas missões e no final do mês você pegava a XM8 por 30 dias, clã. Cara, eu me arrependi de não ter feito, velho. Porque essa arma, ela é linda e muito boa, velho. Eu matei muito. Nem parecia eu que tava jogando, clã. Sinceramente, eu matei demais, velho. Aí, eu apaixonei pela essa gameplay. Tava tendo orgulho de gravar essa gameplay, mano. Acho que até vocês vão gostar de tanta pessoa que eu matei, mano. Clã, essa arma aí, né, como eu já disse, veio no evento mensal. E eu vou falar um pouco aí do mapa também que eu quis trazer nele. Porque ele é novo, né, mano? Ele chegou aí nessa atualização de agora, em agosto, né? Na atualização Rio, né, mano? E esse mapa aí, eu gostei demais, mano. Eu gostei porque ele é dinâmico pra caraca. É pertinho e tal, velho. Dá pra você ver entre essas brechas aí, ó. De vidro, né, mano? Um aquário que tem um tubarão gigante, mano. É um bagulho muito doido, mano. Esse mapa é muito bonito e bem legal de se jogar, né, mano? Eu gostei demais, né, de gravar aí nesse mapa. Eu vou ver se eu trago algumas armas da atualização. Não achei ninguém que ganhou ainda, velho. Mas eu vou tentar gravar, né, clã? Cara, essa atualização aí, eu vou tentar falar um pouquinho dela aí. O que eu gostei, o que eu não gostei, né, clã? Pô, cara, o que eu gostei muito dessa atualização foi as armas Rio, mas também não gostei delas. Porque, tipo assim, as armas Rio veio muito... Tipo assim, parecia que eles fizeram as armas Rio cagadas, velho. Fizeram a skin legal, mas colocaram as armas de 5 balas, velho. Armas de 5 balas eu posso comprar na WM. A WM normal, né, mano? Que a WM Rio, ela veio só com apenas 5 balas no pente e 30 para recarregar, né, mano? Cara, o que que eles tinham na cabeça pra colocar uma arma de MN com 5 balas? É, velho, só a skin pra salvar, mesmo. E a desert normal é de 7 balas. É, mano, não entendi o que eles querem fazer, mas tudo bem. Se eu fosse ganhar algumas armas dessas, eu queria muito a Kukri, clã. Clã, era só isso que eu queria falar, né? Vai vir a segunda parte aí, agora é só dia 16 que eu vim aqui, né? Só dia 16 que vai vir a segunda parte. Mas eu quero trazer pelo menos um vídeo da desert, mano. Que eu me apaixonei pela desert. Eu a desert, eu a Kukri. Se alguém tiver alp, eu vou ver se eu gravo também, né? Mas, pô, cara, 5 balas dá até um desânimo. Até porque eu sou ruim, clã. Aí ainda pego uma arma com apenas 5 balas, velho. Aí fica difícil, maluco. Eu vou matar quase ninguém. Mano, vamos terminar aqui falando dessa gameplay aí, clã. Cara, eu adorei, como já disse no começo do vídeo, adorei fazer essa gameplay, clã. Tô falando muito clã, né? Acho que em todas as frases que eu falei, eu falei clã. Mas é isso aí. Cara, gostei demais. E espero que vocês também tenham gostado aí. Então já vai deixando seu like aí, favorite o vídeo. Compartilhe para os seus amigos aí ou a quem... E provavelmente tem pessoas que nem conhecem essa arma aí. É uma das armas mais raras que já veio pro CFL e voltou, né, clã? Mais uma vez falando no clã, né? Porque eu sou viciado em falar clã. O cara tá com medo ali do tubarão, velho. E é isso aí, rapaziada. É tudo nosso, fica com o restinho da gameplay aí. Falou e foi! Nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.